Bem, estamos de volta com o argumento e agora vamos conversar com a doutora Sônia Gama. Ela vai presidir a Câmara Setorial de Economia Circular e Responsabilidade Socioambiental da Associação Comercial do Pará. Doutora Sônia, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. Sabemos que no dia 7 de março será instalada essa nova Câmara Setorial dentro da ACP. São conceitos muito novos de economia circular e responsabilidade socioambiental. E eu queria que a senhora começasse a conceituar a economia circular para a gente poder enquadrar a nossa conversa. A economia circular, ela está inserida em um ramo da economia em que trata do reaproveitamento dos resíduos deixados no processo de produção. Esses resíduos são reaproveitados na economia, né? Que vão gerar também outros produtos e, com consequência, outros produtos, outras riquezas. Daí o circular, não é? E passa pela logística reversa. Sim, a logística reversa é uma outra ciência que complementa a economia circular. Elas se encontram no momento da sua integração das ações, né? Então, a economia circular, a logística reversa, ela é um instrumento, ela pode ser um instrumento da economia circular que tem uma perspectiva mais ampla. Já a responsabilidade socioambiental, creio eu, que é justamente o que faltou em Brumadinho. Sim, sem dúvida nenhuma, né? A responsabilidade socioambiental também traz uma perspectiva nova, né? Também traz esse conceito novo, também traz essa gestão da empresa, dos governos, da sociedade. Essa gestão, necessidade dessa gestão compartilhada que as empresas precisam estar inseridas para buscar um desenvolvimento efetivamente sustentável, né? Então, se você busca uma... Nós não podemos mais falar só de um crescimento econômico, né? Numa perspectiva do desenvolvimento sustentável, você precisa falar do eixo econômico, mas também do social e o ambiental. Esses três eixos precisam estar interligados. Então, a responsabilidade socioambiental, ela vem trazer, agregar a essa perspectiva econômica, uma perspectiva do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com o ser humano, né? E ela está muito interligada à lei 12.305, que é o do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, onde ele traz essa perspectiva de uma gestão compartilhada, né? Uma gestão que precisa ser responsabilidade de todos. Qual é a importância da sociedade civil organizada, no caso da Associação Comercial do Pará, montar uma Câmara dessa natureza? Ela vai cobrar ou ela vai estudar e propor algumas alternativas? Ou ajudar o poder público a fiscalizar? Qual é a função da Câmara específica? Também, né? Eu diria que a função da Câmara, e considerando esses dois conceitos novos e de extremamente importante para os empresários, a Câmara vem exatamente para subsidiar, para estabelecer esse diálogo entre empresários, entre setor público, entre setor privado, vem mostrar possibilidades de sucesso desse fazer socioambiental. A Câmara, ela vai se prestar a esse diálogo, a essa interlocução com os diferentes órgãos, né? Com os diferentes sujeitos responsáveis pelo âmbito socioambiental, né? Daí a responsabilidade socioambiental. Quando você trata essa perspectiva na Câmara Setorial, a responsabilidade socioambiental dos empresários, ela vai, para além do cuidado com o outro, para além do cuidado com o meio ambiente, que isso vai agregar e vai fortalecer a imagem da empresa, né? Ela vai trazer uma série de benefícios para todos, porque o cuidado com o meio ambiente, ele tem que ser de todos. E aí o empresário vai ter o seu papel e aí vai ser essa discussão dentro da Câmara, porque obviamente que o empresário já tem esse cuidado, mas considerando as possibilidades do novo, da inovação, essa discussão da inovação, essas possibilidades das boas práticas da responsabilidade socioambiental, que os empresários podem e vão certamente aplicar. Doutora Sônia, o empresário deveria ter essa consciência de forma muito clara, mas nós estamos vendo grandes corporações empresariais atuando no nosso país e que só depois de episódios tristes, como a gente tem acompanhado, é que passam a ter essa noção. Então, nós tivemos o caso do episódio Hidro em Barcarena, nós tivemos esses episódios em Minas Gerais, agora vai estar na pauta, né? Então, há uma preocupação muito grande de uma responsabilidade socioambiental e assim por diante. Infelizmente, é necessário que haja o problema, algumas vítimas, para que a gente se alerte para essa questão. Então, é de muito bem-vindo uma Câmara dessa, principalmente da sociedade civil organizada. Não é só aguardar que o poder público determine, seja fiscalizador, se a própria sociedade que é a que usufrui não participa. Exatamente, a responsabilidade tem que ser de todos. A gente está vendo aí vidas que são perdidas, que por mais que você ouça falar em indenizações, isso não paga uma vida, não repõe uma vida, né? E se você faz um trabalho responsável, responsável socialmente, responsável ambientalmente, você cresce aí, porque quando você trata do desenvolvimento, trata de um crescimento, um crescimento sólido, um crescimento efetivo, um crescimento sustentável, ele precisa sim estar com os três componentes, o ambiental, o social e o econômico juntos, porque se eles não estiverem juntos, a gente não pode falar de desenvolvimento, a gente vai falar de ações como a gente está vendo, que aí vem exatamente o contrário. Vamos voltar um pouquinho para a economia circular. No Pará, nós já temos algum exemplo efetivo de que possamos lançar mão para começar uma campanha de organizações empresariais que já trabalham com a economia circular, porque a cultura é de que a produção industrial é abundante e ninguém está preocupado com a logística reversa, que é um outro custo de voltar. A gente vê que ninguém trabalha com lixo seletivo, nem o poder público, nem nós, culturalmente. Então, a gente imagina que a gente ouve falar que o alumínio é infinito, que você amassa a latinha, aquilo será reciclado, mas fora a latinha, e o Brasil é o maior reciclador de latinhas de alumínio, quer dizer, foi uma cultura muito bem posta. Fora esta latinha, nada mais é preocupante com a necessidade reversa. Como é que vamos mudar essa cultura? De que forma a sociedade civil pode ajudar para mudar essa cultura? E que exemplo efetivo nós temos no Pará? Há uma expressão que diz assim, jogar o lixo fora, jogar o que sobra fora. Mas quando a gente usa essa expressão, a gente tem que se perguntar também, fora de onde? Fora do nosso ângulo de visão, né? Porque nós estamos todos no meio ambiente. O que é lixo para mim, não necessariamente é lixo para tudo. Isso não, isso. Os catadores têm nos mostrado que o lixo é um luxo, né? E aí, esse lixo, ele gera riquezas também, né? E aí, a gente traz um exemplo que nós vamos apresentar, inclusive, no lançamento da Câmara no dia 7, que é do grupo líder, né? João Augusto, ele vem desenvolvendo, pelos estudos deles e também na prática, um exemplo, um caso de sucesso, utilizando a economia circular, a logística reversa dos resíduos do grupo líder, de uma forma, assim, muito efetiva, de muito sucesso, de uma forma muito produtiva, na reintegração desse resíduo no meio de produção e como isso vem sendo aproveitado. E aí, ele vai nos falar isso no lançamento. O grupo líder, no caso, é comércio, não é indústria, efetivamente. Então, ele recicla embalagens, coisa dessa natureza, né? Sim, exatamente. Ele vem fazendo isso de uma forma bastante eficiente, utilizando a economia circular e mostrando, inclusive, essa possibilidade de lucro. E aí, não só... E aí, eu trago também do lucro, porque é o que o empresário visa, né? Mas não só o lucro, mas o cuidado também com o seu cliente. Então, não é só ir comprar, não é só entrar no supermercado para fazer a compra, mas é o cuidado que tem com esse meio ambiente que gera todo esse mundo empresarial que tem esse cuidado também. Mas ele vai nos colocar isso no lançamento, inclusive, como nas nossas palestras magnas. Que bom, e que seja algo efetivo. Tem campanhas, como o caso do canudinho de plástico, que é cultural. Que é cultural, não é? Que é cultural. O saquinho do supermercado, que é já para alertar a população da necessidade que existe, com referência, inclusive, ao meio ambiente e a recuperação daquilo que foi usado em nível de embalagem. Vamos ver aí essa questão da responsabilidade socioambiental. O que aconteceu efetivamente em Barca Arena. Essas empresas que atuam nessa área, que é uma área, digamos, de economia pesada, grande economia, elas participariam de uma Câmara? Elas se sujeitariam a discutir essa questão? Olha, eu penso que sim. Eu acho que todos estão interessados em buscar esse desenvolvimento. Isso traz lucro, isso traz benefícios para a população. Então, não seria algo que fosse ao encontro de... O prejuízo de imagem que a Vale teve agora, que afeta as suas na bolsa, que afeta... Isso, exato. E os impactos que isso vai causar para a própria Vale, né? Então, não seria assim... Vale é uma empresa que vai ser convidada, junto com outras, para participarem. Então, é um espaço aberto de diálogo. A Câmara vai possibilitar essa amplitude do diálogo e que só tem a ganhar com a participação. É uma discussão acadêmica que pode gerar recomendações ao poder público e assim por diante. Sim, exatamente. A partir de teorias, né? Essas teorias, elas são levadas à prática. É o diálogo entre a teoria e a prática e como os empresários podem potencializar ainda mais as suas responsabilidades. Se alguém estiver nos assistindo e já mexa com essas questões e gostaria de participar da Câmara, qual o procedimento? É só para associados da Associação Comercial? As reuniões vão acontecer, as reuniões ordinárias, elas vão acontecer bimensaismente, a partir do dia 7 de março, que é o lançamento. E qualquer pessoa que quiser, só precisa entrar em contato com a Câmara Setorial. Nós temos uma secretária, a Fernanda, que vai estar lá para receber, para escrever. Não necessariamente que a organização seja associada da ACP. Isso não há esse grau. Podem participar, sim. Podem participar dessas reuniões. Obviamente que os associados da Câmara, os membros são associados da Câmara, mas se alguém que queira participar, é entrar em contato com a ACP, com a Secretaria das Câmaras Setoriais, que será muito bem-vindo na discussão, certamente. Doutora Sônia, muito obrigado por essa entrevista, essas informações, sucesso, parabéns. Para que a sociedade civil organizada realmente coloque o dedo, interfira em questões que são consideradas chatas, que normalmente o empresário não gosta muito de ouvir, de deferência. Ele diz que ele já resolve, que ele já conhece, que ele já sabe, e fica só lutando contra a fiscalização e assim por diante. Eu te diria que o próprio empresário, ele é partícipe. Então, não é uma iniciativa da sociedade civil, mas uma iniciativa da própria associação comercial. Então, é uma iniciativa conjunta da sociedade civil, dos empresários, porque ela está dentro do âmbito da associação comercial do Pará. Ela é, sim, também uma iniciativa do empresário local. E parabéns para a ACP, que com 200 anos de fundação, incorpora novos conceitos, né? Sim, é necessário, né? Na inovação, nós estamos sempre buscando essa inovação e a ACP faz isso de uma forma muito eficiente também, de buscar essas inovações. E a Câmara Setorial de Responsabilidade Socioambiental e Economia Circular, ela perpassa pela inovação buscada pela associação comercial. Muito obrigado, doutora Sônia. Obrigada pela sua companhia. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho